Essa Dor Eu quero ser feliz Você tá sem mim Até o que o pote já passou Fica do meu lado Me ama, me ama! Me ama, me beija de novo Luz das estrelas Viva minha dor Sem medo Sem medo Me entrego, seu novo Preciso ter Dá o seu amor Me ama, me beija de novo Luz das estrelas Viva minha dor Sem medo Me entrego, seu novo Preciso ter Luz das estrelas Dá o seu amor De repente você chega revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Pra fugir dos seus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as vezes Eu sou Deus Eu sou Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito de você Você! Eu não aceito Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Mas a vontade de te ver Supera Mas a vontade de te ver Supera Já virou desafio Já no teu corpo Meu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Parabéns Quando olha o teu gosto Eu sou um bicho no céu Tão carente na cama Chega na cala Esquecer o pinho Que eu tenho no meu pinho Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Amor Você tá aqui no meu pão Nessa vez eu imploro Amor Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo Nesse quarto sombrio Amor Você tá aqui no meu pão Nessa vez eu imploro Onde é? Onde é? Florul Transcontinental Nosso amor é tão lindo Transcontinental Transcontinental A gente tá ao vivo Aqui da Bum A gente tá aqui no meu pão A gente tá aqui no meu pão A gente tá aqui no meu pão